A partir de agora, os seus olhos não vão acreditar no que vai acontecer. Você será dominado na magia da música. Deixe a emoção tomar conta de você, pois haverá uma explosão de sucessos. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Vem aí, pra fazer você dançar. Parraquinho e seus teclados, o rei das piriguete, ao vivo! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto